Se você gosta de caputino cremoso, fica comigo nesse vídeo, porque hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de caputino cremoso que é um espetáculo. Olha a cremosidade desse caputino. É maravilhoso esse caputino cremoso. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Hora do Grude e para quem é novo por aqui, eu sou a Jayce e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma receita de caputino cremoso que fica uma delícia. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos à receita? Para começar a fazer a nossa receita de caputino cremoso, nós vamos precisar de uma batedeira e nós vamos colocar no recipiente da batedeira 50 gramas de café solúvel, tá? Pode ser um envelope de café solúvel. Eu não tenho um envelope, mas aí então eu medi no meu copo medidor 50 gramas, então eu vou colocar aqui no recipiente da batedeira. E agora eu vou adicionar o açúcar e a quantidade de açúcar são duas xícaras de chá rasa, né? Não muito cheia, que é 360 gramas. Então eu vou colocar aqui o açúcar. Eu vou acrescentar 200 ml de água morna. E agora é só bater entre 10 e 15 minutos na batedeira. O nosso café fica assim, super cremoso, tá? Então vocês precisam bater entre 10 e 15 minutos até atingir essa consistência, até atingir essa cremosidade. O açúcar utilizado na receita é o açúcar branco refinado. Quem quiser pode substituir pelo açúcar cristal. Quem quiser café cremoso já pode parar por aí na receita, mas nós queremos um cappuccino cremoso. Então agora nós vamos acrescentar na nossa mistura a quantidade de leite em pó, são 3 colheres de sopa rasa, e o chocolate em pó, esse aqui é 70% cacau. São 4 colheres de sopa rasa. As colheres de sopa precisam ser rasa, não pode ser bem cheia. Eu já fiz essa receita utilizando colher de sopa bem cheia, e a minha mistura desandou. Não deu certo o cappuccino cremoso. Na hora de colocar o chocolate em pó e o leite em pó, é preciso tomar muito cuidado nessa hora. Essa é a minha dica, tá? Colher de sopa sempre na medida rasa. E vou adicionar também aqui uma pitadinha, ficar nela em pó, pro nosso cappuccino cremoso ficar ainda mais gostoso. E agora eu vou bater novamente na batedeira por mais 5 minutinhos. Na hora em que vocês forem bater a mistura pro cappuccino cremoso, devem levar em consideração que o nosso café vai ganhar volume, tá? Então não pode bater os ingredientes num recipiente muito pequeno. Então agora que eu já bati por mais 5 minutos, a consistência ficou agora um pouquinho mais líquida do que a consistência anterior do café cremoso. Agora que a nossa consistência é de cappuccino cremoso, ela está mais líquida. Já terminei aqui então de bater todos os ingredientes e agora vou colocar a mistura em um pote que tenha tampa e que possa ir ao congelador ou ao freezer da sua geladeira. Nós vamos deixar o pote entre 4 e 6 horas gelando, que esse tempo é para que a nossa mistura aqui, né, o nosso cappuccino cremoso ganhe consistência, pra ele ficar cremoso. Esse pote aqui tem uma capacidade de 2 litros, então a nossa mistura aqui teve o rendimento de 1 litro. Então agora é só tampar o pote e levar na geladeira entre 4 e 6 horas pra ganhar consistência. Assim que passar este tempo, eu mostro pra vocês como que ficou o nosso cappuccino cremoso. O cappuccino cremoso já está pronto, mas antes de mostrar como que ficou, se você ainda não é inscrito, aproveite pra se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todas as receitas em primeira mão quando eu publicá-las. Compartilhe essa receita com os amigos pra ajudar na divulgação e crescimento do canal, pra trazer mais receitas pra você. Assim, essa receita vai ajudar mais pessoas. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou o nosso cappuccino cremoso. Então aqui, ó, tá no recipiente, ó, acabei de tirar aqui do congelador, né, do freezer da geladeira. E olha só como que fica, né, depois que já ganhou a consistência, ficou o tempo ali na geladeira. Fica uma consistência bem cremosa, olha isso. Gente, isso aqui parece mais um sorvete. Fica tão cremosa a consistência. Sério, parece um sorvete de chocolate. Olha isso, olha a cremosidade. Hum, que delícia, né? Então agora que eu já mostrei pra vocês como que ficou essa consistência, eu vou preparar aqui o meu cappuccino cremoso. Duas colheres bem cheias de cappuccino cremoso. Tá? Gente, fica... A consistência desse cappuccino cremoso, vou falar pra vocês assim, ó, que é espetacular. E agora que eu já coloquei o cappuccino cremoso na caneca, eu vou adicionar leite quente na nossa mistura de cappuccino cremoso, tá? Quem quiser também pode fazer essa mistura gelada, tá? Eu estou utilizando o leite quente porque a mistura fica no congelador, né? Então eu não quero tomar hoje um cafezinho morno, tá? Eu quero um café bem quentinho, que hoje está um dia bem friozinho, gostoso. Então agora eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês como que fica o cappuccino cremoso, tá? Eu vou cobrir aqui a luz, que está bem clara. E olha isso, gente. Olha isso. Aí a gente vai misturando assim, ó, no leite. Hum, olha isso. Vai criando uma espuminha. Fiz questão de servir o cappuccino cremoso na minha caneca transparente pra vocês verem como que fica, tá? Então olha só. E olha isso. Olha a espuminha. Gente! E o cheiro? Hum, pena que vocês não conseguem sentir o cheiro, hein? Porque olha, é delicioso. Olha isso. Super cremoso. Olha só. Eu vou provar pra ver como que ficou o cappuccino cremoso. Gente, esse cappuccino cremoso, ó, é de lamber os beijos. Sério, fica muito gostoso, muito saboroso, muito cremoso. Fica uma delícia. E não fica tão doce, apesar de a gente utilizar bastante quantidade de açúcar na receita, né? Ele não fica com excesso de doçura, né? De açúcar. Não fica enjoativo. Fica muito gostoso. Essa foi a receita de cappuccino cremoso. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou continuar tomando aqui o meu cappuccino cremoso. E nos encontramos na próxima receita. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.